É, sonhar com cavalo é poder, né? Sonhar com égua também. E a égua está grávida, então sonho muito bom, um animal grávido. Ou seja, uma égua, né? Grávida. É muito bom, um novo tempo na sua vida, poder e capacidade, que é essa égua. Né? É. É um novo tempo que vai haver uma capacidade que você tem. É, agora tem que ver o que essa égua fazia ou deixava de fazer. Ela está grávida, então é uma situação muito boa. Qualquer ser grávido no mundo espiritual é muito bom. É. Ok? Então veja aí tudo sobre sonhos, né? Sobre cavalo. Aí cavalo amarelo. É, amarelo tem dourado, né? É. Então o amarelo e o dourado tem diferenças, tá? É. Ok?